Oh meu Jesus, nesta oração eu te suplico Dá-me virtude, gozo, amor, paz e perdão São tantas lutas que até triste às vezes fico Na minha angústia vem me dar consolação E assim serei guiado no caminho certo Sempre segura pelas tuas santas mãos Vem me ajudar, oh meu Jesus Dá-me tua graça e a tua luz Pois só assim as nevas não terão poder Desejo eu perseverar O teu caminho quero trilhar Até que um dia tua face eu possa vir Se neste mundo as tentações me afligem tanto Grandes ciladas que procuram me tragar Cada vez mais a minha voz a te levanto Vem meu Senhor com teu poder me sustentar Em santidade eu quero estar a cada instante Lá na mansão celestial Quero ir morar Vem me ajudar, oh meu Jesus Dá-me tua graça e a tua luz Pois só assim as trevas não terão poder Desejo eu perseverar Desejo eu perseverar O teu caminho quero trilhar Até que um dia tua face eu possa vir Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto